Discutir o eixo de desenvolvimento da integração do moldal rodoviário faz com que a gente pense que também é a nossa responsabilidade discutir na região amazônica, integrando o estado do Mato Grosso e Rondônia, os nossos moldais de ferrovia e hidrovia. A nossa ferrovia transcontinental é um projeto importante, o Mato Grosso já tem avançado muito com a FICO, mas nós precisamos consolidar a nossa ferrovia e conseguimos, eu e o senador Raup, incluindo o PAC, o estudo da ferrovia Porto Velho e Vilena, que já tem estudo de viabilidade econômica para esse trecho. Muito importante esta atividade do futuro que nós teremos aqui na nossa região, integrando o estado do Rio de Janeiro, passando pelo estado de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, chegando até o país vizinho, Peru. Esse será um projeto nosso do futuro. Teremos que fazer por parte, pela situação de desenvolvimento que passa o nosso país por etapas. Outra atividade importante é a nossa hidrovia. recuperada a nossa BR-364 no processo de restauração, essa semana concluiu a listação do trecho Vilena-Pimenta Bueno, prefeito Jean, e nós estamos com os quatro lotes em fase de restauração da BR-364, porque hoje a soja do Mato Grosso já vem pela 364, chega até Porto Velho, na nossa hidrovia Madeira Mamoré, até Itacoatiara, que foi um projeto que o governador Valdir Raup fez à época, com o empresário Blair Marge, hoje o nosso senador, que foi governador do Mato Grosso. Também é importante nós colocarmos dos nossos portos. O nosso porto hoje é pequeno, mas está no PAC, o porto que nós teremos aqui em Rondônia, em Porto Velho, interligado com uma área de uma ZPE já aprovada no Conselho do Ministério da Indústria e Comércio, um trabalho feito pelo senador Valdir Raup, que é o nosso apoio. Mas por que falar das grandes obras, prefeito Padre Franco? Porque é importante posicionar a questão do olhar da mulher que governa esse país, a Presidenta Dilma, dando a oportunidade para nós, podermos fazer dos nossos eixos de integração o desenvolvimento verdadeiro do nosso pequeno, do médio e do grande produtor que nós queremos consolidar no estado de Rondônia, no estado do Mato Grosso, do Acre, do Amazônia, nesta integração. Quando o senador Assir toma a iniciativa de propor uma reunião como esta, trazendo o técnico do DENIT, para nós é de alta importância. Porque a lei que nos dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação, o SNV, é a Lei 2379, de 6 de janeiro de 2011, recente agora, e que nos dá os parâmetros legais para podermos discutir um processo de federalização. E como disse o nosso técnico DENIT e o Carlos, precisamos primeiro da lei federal. E é isso que eu quero me colocar à disposição do senador Assir, do senador Raup, do senador Ivi Cassol, para poder, como membro titular da Comissão de Viação e Transporte, quando chegar na Câmara Federal, darmos todo o apoio e, ao mesmo tempo, também copiar o projeto deles do Senado e, protocolar, apresentar na Câmara dos Deputados, para tramitar em conjunto, aquela que tiver mais celeridade, terá sua aprovação. Me coloco à disposição para isso, me colocando aqui, a minha posição política, de apoiamento, senador Assir, da federalização da RO387, e que, no lado do Mato Grosso, possa-se o Mato Grosso definir qual o traçado melhor. O Carlos Eduardo disse justamente aqui, que precisamos ter um estudo de viabilidade técnica e econômica, esse traçado, esse estudo que vai dizer. E aí, como disse o senador Assir, o apoio da Assembleia Legislativa de Rondônia, o apoio da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Mas quero aqui também dizer que outros projetos de integração regional têm sido discutidos no estado de Rondônia. Um projeto de lei já aprovado no Senado, também aprovado na Câmara dos Deputados, ainda não sancionado pela presidente Dilma, a BR-080, que aí liga o nosso Brasil, Central Brasília, passando pelo estado de Goiás, Mato Grosso, como disse o Lúcio Moschini, entrando no Machadinho, e passando por Colniza, que ligará até, como disse o senador Raup, até a divisa da Bolívia com a ponte binacional. Mas, senadora Assir, o que eu coloquei na sua ausência, mas aqui quero me posicionar, favorável e total apoio ao seu trabalho, louvando pela iniciativa, e nos colocando à disposição na Câmara dos Deputados, como membro da Comissão de Versão de Transporte, de poder fazer todo o encaminhamento devido e necessário da sua iniciativa, com o apoiamento do senador Waldir Raup e do senador Ivica Sol. E, para concluir, eu quero dar a boa notícia, que essa semana, eu e o senador Raup, numa audiência na Secretaria Nacional do PAC, na segunda-feira, com o doutor Marius Muniz, conseguimos incluir para estudo no PAC a rodovia 174 de Vilena, a Juína, que era o único traçado que faltava. Então, eu acho que essas informações são altamente relevantes nesse processo de integração, Luiz Valadares, Valtinho, onde todos nós tenhamos uma posição política do desenvolvimento para que o povo do nosso Brasil, especialmente de Rondônia e de Mato Grosso, possam ter cada vez mais oportunidade de produzir e escoar a sua produção. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.